Uma noite de crime, The Purge, né? Muito bom! Aqui essa coleção em 4K, todos os discos tem português, o Brasil, os três filmes, né? Temos aqui também o quarto filme, que o pessoal aí não gosta tanto, mas eu acho bem legal. Quem sabe venha o Blu-ray aí pro Brasil, vamos torcer pra ter todos, né? Nacionais. E agora aqui, o quinto filme da série, né? E essa luvinha linda, que é exclusiva aí da FanDVD da The Originals, né? Fiz questão de pegar a melhor edição aí disponível, né? Gosto muito da série. E a luva aqui no padrão, né? No padrão da Universal, né? Com aqueles detalhes, né? Com os detalhes aqui nos quatro cantos aqui da luva. E o mais bacana, galera, é isso daqui, ó. Tem toda uma arte interna, né? Aqui dentro aqui da luva, né? Vou tentar mostrar pra vocês. Então, é uma luva aí recheada de acabamento, né? Vou mostrar aqui o Blu-ray, né? Ele tem uma capa reversa, bem legal. O padrão de qualidade do Blu-ray da Universal, aquele que a gente conhece, som DTS, dublagem DTS, né? É um material muito rico, ó. Tem extras aqui. É legal, galera. Mostrar aqui por dentro, né? A arte conceitual aí do filme é bem interessante, né? E aqui tem a capa dupla face, né? Ficou meio The Walking Dead, não ficou? Mas é isso aí, galera. É uma noite de crime. A fronteira aí. Todos trazem aí uma crítica social bem interessante. Nesse daqui é bem mais latente. Fechou, galera? Uma noite de crime com luvinha exclusiva. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.